Olá, nessa série de textos que estou lendo aqui e refletindo da Mônica Xavier do Empatiai. Esse texto ela denominou o outro filho. Vale pra gente escutar e refletir. Mãe ama todos os filhos iguais, mas ama um pouco mais aquele que precisa mais dela em determinado momento. Por exemplo, tenho me questionado bastante em relação à frase, acima. Será que quando usamos uma forma de pensar como essa, não estamos justificando nossa falta de cuidado para com os outros filhos? Nossa, quase que uma omissão? O outro filho é forte, é independente e autossuficiente. O outro filho dá conta, entende o que está acontecendo. O outro filho é maduro. Acredito que hoje eu não pense mais assim. E talvez esteja cheio de culpa por ter pensado assim por tanto tempo. E é, se tem uma coisa que mãe sabe bem como fazer, é se sentir culpada, não é mesmo? Tem três filhos já adultos. Cada um tem suas questões. Um deles tem mais questões que os outros dois nos últimos dez anos. Sem querer, a vida gira em volta desse um. Atenção, cuidados, orações no pé da cama, idas e vidas a médicos, tratamentos, remédios, psicólogos, que muitas vezes custaram bem mais do que podíamos pagar. E os outros dois estão ali como espectadores. Fortes, bem resolvidos, independentes, encaminhados na vida, maduros e machucados. Machucados pela minha ausência, machucados pelo meu cansaço, machucados pela minha impaciência, machucados pela minha irritação. Tem uma frase do Neruda que diz assim, Se sou esquecido, devo esquecer também, pois amor é como espelho, tem que ter reflexo. Quando dou o outro filho por garantido, eu estou, no mínimo, esquecendo. Esqueço seus medos, seus anseios, suas inquietações. Esqueço também as suas fragilidades. E se ele se esquecer do amor, por não mais se reconhecer no meu espelho, talvez seja tarde demais para resgatá-lo. Texto, mais uma vez, brilhante, da Mônica Xavier, para a gente refletir. E esse texto tem muito a ver comigo, né? É como irmão, pessoa, né? Lá em casa são quatro, o Dudu nasceu com síndrome de Down, caçula. E muitas vezes sou taxado como irmão modelo, irmão perfeito. Não tem isso, não tem isso. Cada um tem suas escolhas, cada um tem seu caminho, cada um tem seus gostos, preferências. E muitas vezes eu vejo muitas famílias botando pressão no outro irmão. Ela está vendo, conversa com o Léo, menino novinho, e às vezes ele diz que ele precisa. O que ele menos precisa é disso. O que ele precisa é de acolhimento, de escuta, de ser visto como pessoa. Ser escutado no que ele quer e não o que os pais querem para ele. Eu sempre falo, as pessoas se surpreendem, meus pais nunca me colocaram pressão nesse sentido de, ah, tem que ter o Dudu, não. Até porque meus outros irmãos nem moram em Belo Horizonte. Foi um partido de mim, um gosto, um interesse, um amor. Pelo contrário, meus pais se sentem em preocupação com isso. Então a gente tem que entender cada um, né? O que ele quer. E muitas vezes eu tenho muita pressão, né? Às vezes eu faço um post, vários. Ah, lê ali, irmão, tá? Olha como é que o irmão faz. Não. E às vezes eu escuto vários irmãos no inbox, não, mas peraí, eu também tenho minhas questões. Eu tô me sentindo preterido. Eu tô me sentindo de lado. Eu não consigo ter uma relação com o meu irmão. Até porque eu também não sou escutado e acolhido. Então são pontos pra gente refletir. Não tem certo ou errado. O que acha, o que não acha. O certo, né, ou alguma pista, é que somos singulares. Todos necessitam. Cada um a sua forma. Mas o que nós não queremos em um ser humano é não ser aceitos. E acima de tudo, ser julgados. Valeu. Obrigado, Mônica.